Barba, cabelo e bigode Vai ser titular, jogador pra ser reserva Pode jogar com ele, mas ele deve saber que ele vai ser uma opção pro banco de reservas Mas você escalaria ele já virando titular, já chega jogando Do jeito que o Paulinho tem finalizado mal e porcamente as jogadas, é bom ele ficar esperto aí Ó, que isso, é o artilheiro do bundão de zebo, é o lado de Hulk Vai passar, amigo Ô, se outro dia tava metendo o pau no Gabriel Barba Ué, lógico, eu não sou amansado, não O cara tá ruim, tem que falar mal mesmo, exatamente Então é isso que eu tô falando Pô, o Paulinho, cara, você vai e pega ali os chutes que ele deu pro gol no sábado Ele matou de raiva, cara Não, e mesmo os lances que... Parece que ele se livrava da bola, pô Lances que talvez o juiz marcasse impedimento, a bola passa pro bar do pé dele É, pô, né Quanto tempo, né, ele vem pedindo isso aí? Muito tempo, né Sim O Giovanni, lá do bairro Rosa Neves, Lélio, tá perguntando pra você Se o Atlético sai da Copa do Brasil e perde pro Cabuloso, o Melito cai? Olha, digamos que a situação dele vai ficar boa, não Mas ele não vai cair porque na terça-feira seguinte ao Clássico, o Atlético joga pela... É terça mesmo, contra o São Lourenço Então ele não vai cair Não vai te ver o que... Não vai cair Obrigado.